Galera, estamos aqui, vocês pediram um monte, a gente demorou alguns dias, mas reunimos a galera aqui, então vamos dar um oi de cada vez, Mike dê oi aí Oi! Batista E aí galera, beleza, eu tô cagando de medo É oi, é oi, é oi, né beleza? É oi, né? E o JV Oi galera E aí, oi galera, porque ele já sabe o que vai acontecer, o JV já tem a noção aí do que vai acontecer, mas galera, vamos explicar pra vocês o que vai acontecer aqui agora Iremos jogar Five Nights at Freddy's, dessa vez quatro pessoas, quatro facecans, enfim, a gente tá jogando aqui no 8 e 5, aqui no Fazbear Pizzeria No 8 e 5? No 8 e 5, logo de cara aqui Meu Deus do céu, vocês querem me ferrar Vem pra cá, me segue aqui, lembrando que vocês... Ô Pé, eu tenho aula amanhã, você sabe disso, eu tenho aula amanhã Não, mas aí que tá, você vai ter aula amanhã Aí, o bônus é bom, o bônus é vindo O bônus já tá rindo, galera Vem cá, vem cá, me segue Galera, vem pra sala de contenção Vem pro parê Vem, vem galera, cadê vocês? Cadê vocês? Eu tô correndo, eu não sei JV, você sabe o que fazer, né, a gente tá vendo Ah, eu? Eu sei o que? Peraí, peraí Galera, galera Peraí, quem que é? Quem que é esse homem de terreno verde? Ai, eu já tô... Ai! Boa, fechamos, 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 boa, boa Boa, ó, é o seguinte, ó É, galera, é o seguinte, ó Vem vários, a Chica ali, hein A Chica? Vem vários e vários animatronics seguir a gente, cadê a Chica? Ela tá atrás dessa portona aqui, ó Bom, a gente pode se movimentar pelo mapa, hein, ó Ó, CTRL, agacha, botão direito, faz ação, ó Olha ali, ó O Freddy ainda tá solto, ainda solto não, tá travado Deixa eu dar um Freddy, ó Peraí, uia Peraí, vai ter que sair daqui, hein Peraí, vamos ver um lugar aqui que dá pra sair Peraí, peraí É que tá todo mundo é igual Ai, entra aqui, ó, vamos embora, entra aqui, ó Entra aqui Você é um de terreno verde, Mike? Vem cá, me segue, me segue Mike é aquele cara do Matrix De do Matrix, pô, ele é do cara do Half-Life É, deve ser Galera, eu tô tratando de cara Vem no banheiro, vem no banheiro, vem no banheiro, vem no banheiro JV, meu Deus do céu, ele tá vindo com tudo Eu não pulei, eu não pulei, eu não pulei, eu não pulei, man Cara, eu não pulei, pulei, pulei Eu não pulei, eu não pulei, pulei Fiquei, pulei Eu não tô pulando Ai, chega eu tô atrás Caraca, horror Tá vindo, corre, corre Tá vindo, corre, corre Para, alguém bugou a passagem Eu buguei a passagem deles Eu buguei a passagem deles Eu buguei a passagem deles O Mike bugou a passagem Ai, ele é o cara do Matrix mesmo É, tá aqui, corre, corre Eu achei que não era, não Eu achei que era do Half-Life Eu vi errado, você não perdoa? Não Eu perdoa, eu perdoa Isso aí, galera, eu tô passando mal Aqui, eu tô passando mal Cara, ele é pulado Me segue, me segue aqui Cuidado, ele tá inanimado Ele não mata ninguém Ai, começou a musiquinha, hein Galera, apaga a luz, apaga a luz Todo mundo, apaga a luz Não, não, não Cê apaga a luz, 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 não Clica com o botão de atirar Tá atrás, pulei, galera Não, pulei não Eu perdi, não, eu perdi De novo, em cabelo Eu perdi, eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu acho que a gente podia fazer uma coisa, galera Pula, pula Galera, vai É, o pé que tá pronto É, o pé que tá pronto Segura a passagem Gato Peque não, pegue, por favor Corre p PDF Maravilhou Pavo pegue, vou pegue Fiquei, pegue, eu fiquei Fiquei, peguei, eu fiquei Peguei, por favor pegue Ele é um felt Davidson, Davidson, 전か Notícia Eu tô perdido, galera Alguém me ajuda Meu Deus, já tá vindo Vamos pegar o Baptista Vamos pegar o Baptist É isso, pé Que que é isso? É esse Que foco é esse É O FOXII HYENDE eu to passando marinho cês morreram? boa to vivo alguém ta vivo peck volta aqui pro saguão normal eu morri de novo eu to vendo você correndo no saguão batista todo mundo atras de você eu to dizendo eles estão vindo aqui eu morri de novo? o que aconteceu? corre corre batista eu to brindo nas portas que você oi Michael eu to aqui no restaurante vim queria ver vocês não tem como aonde você ta peck to quando a gente começou aperta a tab que tem o mapa é verdade não sabia isso não batista vem aqui batista na sala de controle aonde que é a sala de controle ai a xisca a xisca batista ta indo vai batista não tem como não tem como o fred matou ele só tem um peck ai olha o peck nossa que susto fui de novo ai que susto sa 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 vizinha! voltou aqui voltou, voltou voltou, galera e vamos esconder no banheiro como é que ele é a laterna? é lá do direito o mouse, esquerdo, sei lá esquerdo me segue aqui, me segue aqui, eu vou lá pro banheiro preciso, eu preciso da uma cagada nossa preciso, preciso da uma lagada mesmo galera, vamos falar o seguinte, vamos falar o seguinte cada um fica em um box eu sou o speech mesmo então eu achei que você era vamos tirar uma selfie aqui na pizzaria vou tirar uma foto aqui legal quando você fica parado e você morre vou postar uma foto no twitter, vem cá, vem lá perto do espelho vou postar no twitter aqui ó, to aqui cadê o JTV? vem cá, vem cá, vou tirar no twitter todo mundo olhando pro espelho, todo mundo olhando pro espelho fixamente pro espelho, vai, não pode olhar pra outro lugar tirei, tirei a foto pro twitter não, não, fica todo mundo aqui vamos retocar a maquiagem ó, vem pro twitter, galera alguém sobe em cima de mim ai meu, to comendo, vamo saindo aqui vamo saindo aqui ta vindo galera, ta vindo ta vindo, ta vindo ta vindo eu traguei, eu traguei vou trocar aqui quem é que tá atrasse, vamo trocar, vamo trocar eu traguei, eu traguei eu tenho a comissão quem morreu o nome de um pantomim ato một người đến với mình a gente eu falei galera vão perceber que ele está lá no fundo ou que está saindo pro Bruno Oh você é isso ai meu senhor O Bruno tá aqui 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 o Bruno tá aqui! mano eu sei que o Bruno é a família inteiro Moçava aqui Você está falando pouco que é o Bruno tá meu Immigênio da família Adams ali me interna não Fred! é o Bruno, Fox! Bruno bruni marrone tem que ter eu socor eu vou cair darkson pegueira você pete ai 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 me segou nossa já que eu sou ultimavim eu vou me matar se mata Você não é homem? Você não é homem? Tô fazendo uma baladinha aqui na... Eu sou homem! Eu sou homem! Falti, eu sou homem! Deve ser homem, sim. Vem cá, Fred. Bum! Morreu. Tipo ideia. Morri. Vamos esconder no lugar. Vamos esconder no banheiro. Cargachadinho lá. Eu não ouvi o nosso espaço. Será que ele ouve o nosso espaço? Peraí, mas acho que todo mundo tem que desligar a lanterna. Eu acho que ele é traído, talvez, pela luz. Aí, ó. Aí que é bom. Aí, ó. Ó as delas, as delas. Aí, aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, panheiro. Esse térmium é muito verde. Acho que ele é... Anda, anda! O espelho reflete a luz, ó. Seguindo. Mesmo desligado. Fica aqui do meu lado, ó. Caraca, tem uma luz que sai do espelho. Vai dar merda, vai dar merda. Fazer assim, ó. Uhul! Uhul! Peraí que tem como a gente bugar o jogo e ficar em cima de algum lugar que não dá pra ficar? Galera, é invenção de um minuto. O game da pezinha aqui no vaso. Vou subir em cima dessa alambrada aí. Chega um pouco mais pra lá. Chega um pouco mais pra lá. Subi! Subi! Vem cá, galera. Eu não consigo nem te ver, porque não tem como olhar pra cima, galera. Não vai ficar sobrando. Não vai ficar sobrando um aqui. Sobe logo. Então vai! Pessoal. Pessoal, pessoal! Pessoal, pessoal! Socorro, subi, subi. Vou subir na alambrada, socorro. Passa, eu tô ouvindo, passa. Subi na alambrada, subi na alambrada. Você subiu na alambrada? Eu caí, eu caí, eu caí, socorro. Você subiu na alambrada, você subiu na alambrada. Sai, H, shift, shift, shift. Galera, eu fiquei embaixo. Fica pulando, fica pulando. Para com essa música, mano. Para com essa música. O que que tá tocando essa música? Tô ouvindo, passa, tô ouvindo, passa. Tô ouvindo, passa. Tô ouvindo, passa. Eu fiquei sozinho, eu fiquei sozinho. Ah, não, mano. Galera, qualquer coisa, nós pega e pula pela saída. Galera, eu tô aqui, eu não tô muito bem na alambrada, mas eu tô na alambrada. Oh, me tira aqui, mano. Eu tenho em cima da privada, não sei se vocês estão... Pessoal, eu tô com medo, eu tô com muito medo. Eu vou descer, eu tenho medão. Vamos descer, vamos descer, eu tenho medão. Eu tô aqui embaixo, eu tô aqui embaixo. Quem não tá aqui embaixo? Galera, tem alguém vindo, vocês estão vendo esses palos? Ah, eu tenho medão, eu vou descer, eu vou descer, eu tenho medão. Quem quer rirr comigo, galera? Para com essa música, mano. Desliga a lanterna, tem que ser essa lanterna. Eu não tenho lanterna mesmo? Meu Deus do céu. Só pode abrir o olhinho dele. Só o olhinho dele. Sai, mano. Sai, mano. Socorro, socorro, socorro. Vota, 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 Vota. Grã-gão ae ouf desliga a antena rs sair Mike sai Mike eu não tenho a posição que é louca j que aconteceu ae alguém me matou não fui eu não fui eu Eu tinha que fazer coisa Eu tinha que fazer coisa Ele ta vindo Alguém ia ficar Eu tive uma ideia Eu vou fazer a corrida agora A gente vai ter que o lugar começou Não tive uma ideia Pega o freeze time ali Que é a coin do freeze time pra congelar o tempo É na sala azul do lado do negocio Que dai congela o tempo da gente pode pensar Daí é só pegar de novo e descongela Então vai lá 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 vai Deixa a porta Pera aí deixa aberto deixa aberto O objetivo é deixar a porta aberta e chamar o povo Vamos chamar Abre a porta aqui ó Meu Deus Sandra Bullock Sandra Bullock e Brad Pitt e Julie 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 Vamos embora vamos pra sair Não tem medo não Aonde é sair né Mike A porta abriu Mike A porta abriu Mike A porta abriu Mike Antes de ligar ela Eu morri já Eu fui o primeiro eu fui a caça Vem cá vem cá vem cá Vem cá Joutinho Chega do outro lado Chega do outro lado Quer que a porta Eu vou fazer uma baladinha O dude ai o dude O Mike não tem ido O Mike Mike O Mike O Mike vindo corrida O Mike ontem de todo mundo Que que é acontecen O mira que o cara é o medo Va morrer não Va morrer não A Tica matou a Game Pera agora he Pera Eu tenho um jeito De gente ir embora daqui Me acompanha vai Me lança para cima Me lança para cima bota aqui com a gente mora assim. Calma vai. Vem Chico, vem. Tá muito fácil hein. Meu deus o Freddy surgiu! Mike, você vai correr pra sempre? Caraca, olha esses barulhos, Peck. Não é que eu já tenho que não surgir aqui não? Não consigo andar. Esse é a moda se não, fica aí pra embora. Vai moço, vai ficar aí pra sempre? Acho que não hein. Nossa que medo, o Freddy fica teleportando. Sério? Mas galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, a gente pode jogar em outros modos, assim também como... Pode não, pode não, pode não. Pode sim, com Five Nights at Freddy's, no Garry's Mod, a gente tava jogando aqui no mod do Doom, né moço? O download, desculpa não, o download não. O canal dos participantes tá na descrição do vídeo, caso você queira acessar o canal do Batista, do JV, uma maneira mais fácil também do que clicar na descrição, basta você clicar na cabeça dos participantes, clica na cabeça do Batista, vai pro canal do Batista, clica na cabeça do JV, canal do JV, clica na cabeça do Mike e... Meu canal do Celtic. Tô usando. É, da última vez é do Celtic, né? A gente podia chamar o Celtic também pras próximas também, mas então é isso galera, até o próximo vídeo e tchau. Nossa, ele é meu deus que é difícil! Meu senhor, tchau. Tchau.